Deixa-me ver isto, Battlefield Official Future Strike, time later in the event, deixa-me ver isto Nem sei o que é esta merda Strike-y Ok Oh, let's gore as fish Ok, parece giro, podemos experimentar isto, de 28 de maio a 11 de junho, ok, parece giro, podemos experimentar, quando sair, sim senhor, está bem, seems good, ok.